Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Edgar Dutra Zanotto é professor e pesquisador no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar há 45 anos, completados no último dia 15 de dezembro. O coordenador do Laboratório de Materiais Vitreos, o LAMAVE, e hoje também do CERTEV, o Centro de Pesquisa, Tecnologia e Educação em Materiais Vitreos, apoiado pela FAPESP, desde muito cedo em sua carreira, Zanotto se intrigava diante do que é conhecido como paradoxo de caosmo, relacionado às condições em que um determinado material permanece líquido ou se transforma em vidro ou cristal. Nessa nossa conversa, vamos tentar compreender o paradoxo e também como o professor Zanotto, junto com outros colegas e alunos, conseguiu solucioná-lo recentemente. Professor, muito obrigada por ter aceito esse convite para a gente agora, a gente já vem conversando há um tempo, e agora aqui no Ciência UFSCar poder falar um pouquinho de vidros, de cristais, a partir desse trabalho que vocês publicaram recentemente e que foi destaque, inclusive. Antes da gente falar do resultado em si, que vocês puderam obter a relação disso com o paradoxo de caosmo, até para a gente tentar explicar um pouquinho do paradoxo, eu acho que a gente podia conversar sobre algo que parece óbvio, né, então, sobretudo se a gente pensar o que é um líquido e o que é um sólido, mas aqui a gente vai falar de líquidos, de líquidos super resfriados, vidro e cristal. Então, que processo é esse? Como que esses diferentes estados da matéria se relacionam? E por que que é importante fazer o tipo de estudo que vocês fizeram? Muito bem. Como a gente não tem à disposição recursos visuais num podcast, esse é um grande desafio, explicar certos conceitos sem ter uma lousa ou um gráfico, né, eu vou usar o exemplo da água, que é o material, provavelmente o material mais importante, pelo menos o líquido mais importante que nós temos nesse planeta aqui, né, e é conhecido. Então, vamos ver a água. A água, acima da temperatura de fusão, que em condições normais, de pressão, temperatura, é zero grau Celsius. Então, acima de zero grau Celsius, a água é líquida. O líquido é aquele líquido que as moléculas têm liberdade de se mover para um lado, para o outro, elas ocupam o volume que é oferecido, etc, etc, enfim, elas se ajeitam no volume que é oferecido, enfim, líquido, todo mundo sabe o que é um líquido. Se nós colocamos, então, a água líquida num congelador, cuja temperatura chega tipicamente a menos 17 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, um congelador normal residencial, a água tende a se cristalizar, a formar gelo. Então, passa 1, 2, 3 graus Celsius abaixo da temperatura de fusão, menos 2, menos 3, ela congela, forma gelo, cristaliza. As moléculas se organizam e o material cristaliza. Então, esse é o cristal, como todos os minerais que têm, são cristais, né, como o quartzo, a turmalina, o diamante, são materiais cristalinos. O gelo é a forma cristalina da água. O que é o líquido super resfriado? É a água abaixo de 0 graus Celsius. Se a gente deixar a água quietinha, sem tremer, sem impurezas, numa geladeira estável, que não fica vibrando, a gente pode resfriar 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, talvez, sem ela se congelar, congelar num estado cristalino, sem ela se solidificar, sem cristalizar. Então, esse período entre 0 graus Celsius e, digamos, menos 10, menos 15, é o líquido super resfriado. O que é? É o próprio líquido, tem a estrutura do líquido, tem a mobilidade do líquido, tem todas as propriedades, é o líquido, que gostaria de ter cristalizado, mas não deu tempo ainda de cristalizar. E, em determinadas circunstâncias, isso vale para os chamados materiais formadores de vidro, chega a um ponto que essa estrutura do líquido congela sem cristalizar, forma um vidro. Então, tem, digamos, dois estados congelados. Um estado congelado, que é o estado gelo, cristalino, e outro estado congelado temporariamente, que é o estado vítreo. Resumindo, tem o líquido acima de 0 graus Celsius, tem o líquido super resfriado entre 0 e menos 10 ou menos 15, e daí só tem uma saída. Ou esse líquido super resfriado vitrifica, quer dizer, congela aquela estrutura do líquido mesmo, ou a estrutura se organiza e ele cristaliza. Certo? Mas essa resposta do só tem uma saída tem relação com o trabalho que vocês fizeram, inclusive, porque aí a gente já entra, se eu não entendi equivocadamente, justamente no paradoxo de Kausman. Esse líquido super resfriado, ele não poderia seguir sendo resfriado ao infinito? Então, que relação tem isso com o trabalho de vocês? Exatamente. A pergunta que Walter Kausman, que era um professor de Princeton, fez, ele trabalhava com vidros e líquidos super resfriados, em 1948, publicou um artigo na famosíssima Chemical Reviews, uma revista que existe até hoje, tem um fator de impacto altíssimo, mais de 50, e mostrando justamente qual o limite de sobrevivência de um líquido super resfriado. Então, imagine que a gente continue resfriando, diminuindo a temperatura, digamos agora, saindo de um congelador doméstico para um desses que usam para armazenar a vacina da Pfizer, que chega a menos 50, menos 70 graus Celsius. Digamos que a gente coloque a nossa água ali dentro, num recipiente limpinho, uma água purinha, destilada, tridestilada, sem impurezas que catalisem a cristalização, e vai resfriando, menos 20, menos 25, menos 30 graus Celsius, estou falando, menos 40, menos 50. Essa que foi a pergunta de Walter Kausman. Será que dá para esse líquido ir indefinidamente? E se ele for resfriado indefinidamente, chega a um ponto que a entropia, uma propriedade termodinâmica, a entropia de um líquido normalmente é bem maior que a entropia do cristal, que é organizado, mas essa entropia do líquido super resfriado fica igual à entropia do cristal, numa certa temperatura, denominada a temperatura de Kausman. E isso é um paradoxo, como a entropia do líquido, no caso super resfriado, ficaria igual à entropia do cristal. Então, Kausman disse, bom, extrapolando a entropia, isso é por extrapolação, a entropia de um líquido e do cristal, ela se cruza num ponto chamado a temperatura de Kausman. Então, Kausman disse, então é impossível para um líquido super resfriado ser tão super resfriado. Ele nunca vai atingir esse estado. Acontece que não é possível demonstrar isso experimentalmente, porque essa temperatura é tão baixa que os tempos de cristalização e tempos de relaxação do líquido não são mensuráveis experimentalmente. Levaria muitos, muitos, muitos anos para medir. Fica na extrapolação, mas não é possível medir. E esse paradoxo persiste. recentemente, eu penso nisso há muito tempo, porque eu trabalho com líquidos super resfriados, já que eu trabalho com vidros na realidade, mas todo vidro começa sendo um líquido super resfriado. Então, é um fenômeno que eu conheço há bastante tempo e recentemente tivemos a ideia de simular os tempos de cristalização versus tempos de relaxação do líquido por dinâmica molecular. E assim fizemos para dois líquidos. Nesses dois casos foi demonstrado inequivocamente, fora de todos os erros que tem essas simulações, eles foram levados em conta, etc., mas acima de qualquer erro, nós demonstramos que esses dois líquidos vão se cristalizar numa temperatura que é bem acima da temperatura de cálcio. Portanto, é impossível atingir a temperatura de cálcio, pelo menos com esses dois líquidos. E quando a gente fala de simulação, só para ficar bem claro, a gente está falando de ferramentas que são ferramentas computacionais que vão associar a matemática, a teoria, e aí fazer aquilo que não é possível fazer experimentalmente com apoio de computadores. É isso, né? É isso, sim. Se cria num computador, claro, um certo número de átomos, você pode colocar lá 10 mil átomos, 100 mil átomos, até um milhão de átomos. No caso do germânio, então, vamos dar o exemplo, tem um potencial químico que é determinado previamente usando cálculos teóricos de mecânica quântica e também um pouco de empirismo para ajustar certos parâmetros. Então, um potencial químico que descreva a temperatura de fusão, o calor específico, o coeficiente de expansão térmico, a estrutura, um potencial que descreve as propriedades reais do germânio. tendo descoberto esse potencial, esse potencial é usado para simular uma caixa contendo, digamos, um milhão de átomos de germânio e aí dá para tirar outras propriedades, já que o potencial descreve bem essas propriedades que eu mencionei, é feito um software para descobrir as posições de cada átomo a cada nanosegundo ou pico segundo, como se tirasse uma fotografia da configuração atômica do material a cada segundo, usando as leis de Newton. Então, dá para ver quanto tempo leva para começar a formar cristais, por exemplo. Começam a aparecer núcleos cristalinos ali naquela caixa, a gente fala, opa, levou tantos nanosegundos para aparecer o primeiro cristal. e simultaneamente quanto tempo leva para o líquido. Tem aquela estrutura relaxar de uma configuração para outra, de uma configuração para outra, de uma configuração para outra. Então, com essa técnica, em cada temperatura abaixo da temperatura de fusão, dá para ver quanto tempo leva para cristalizar, quanto tempo leva para relaxar. Abaixo a temperatura mais cinco graus, quanto tempo para cristalizar, quanto tempo para relaxar. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, até que chega uma temperatura onde esses dois tempos ficam iguais. O tempo de relaxação do líquido, portanto, ele continua líquido se ele relaxar, versus tempo de cristalização. Ficam iguais. Abaixo dessa temperatura, essa substância cristaliza antes de relaxar. Então, ele deixa de ser um líquido. deixa de ser um líquido super resfriado. Ele cristaliza. Se essa temperatura, que é chamada temperatura limítrofe do líquido, for maior que a temperatura de Kaussmann, está resolvido o problema. O líquido nunca vai chegar naquele estado paradoxal. Ele vai se cristalizar e tudo está resolvido. Foi isso que fizemos para esses dois líquidos. e nos dois casos, essa temperatura onde os tempos de relaxação estrutural do líquido ficam iguais nos tempos de cristalização, da formação do primeiro núcleo cristalino, elas são acima da temperatura de Kaussmann. Então, não existe o paradoxo de Kaussmann, pelo menos para esses dois materiais. Muito bom, professor. Muito obrigado. Eu, sinceramente, não achei que a gente fosse conseguir, espero que outros ouvintes achem isso também, deixar isso claro sem o apoio das imagens e acho que a gente avançou bastante, fico bastante feliz. E só para a gente concluir, eu coloco uma última questão rapidinho que diz respeito à própria ciência, à própria natureza da ciência, porque as pessoas podem se perguntar, puxa, mas você falou já há bastante tempo, não disse a data, isso é já desde ali do final da década de 1980, que você se colocava essa questão e agora foi possível resolver com o apoio dessas ferramentas que você mencionava, mas as pessoas podem ficar pensando, mas por que ele tinha todo um conhecimento tão fundamental, ele está conseguindo fazer vidro aí já há 30, 40 anos, está conseguindo fazer a sua ciência, por que essa curiosidade persiste? Então, é a última questão que eu coloco, por que investigar esse conhecimento tão fundamental, por que essa questão o persegue há tanto tempo? Isso é a própria natureza da ciência, né? A ciência, essas ciências naturais, ciências naturais, elas têm por objetivo compreender o universo, compreender a natureza, compreender, descrever e, se possível, prever fenômenos. Esse é o próprio objetivo da ciência. como eu trabalho com vidros, né? Eu dedico há 45 anos, aliás, dia 15, quando é dia 15? Esta semana, né? Daqui a dois dias, do dia que a gente está gravando, né? Dia 15, eu completo 45 anos trabalhando com vidros e eu fui contratado no dia 15 de dezembro de 1976 pela UFSCar, né? E sempre com vidros. Então, faz parte entender a natureza dos vidros que é intimamente ligada à natureza dos líquidos super resfriados. Todos os vidros, no início da vida deles, eles começam como um líquido, depois um líquido super resfriado até que chega uma hora e desvitrificam, sem cristalizar, né? E, então, é, digamos, uma curiosidade natural para quem trabalha com isso. Por outro lado, tem algumas aplicações práticas potenciais, né? Por exemplo, tem certos fármacos que somente são ativos num dos dois estados, ou estado vítreo ou estado cristalino. Então, é importante poder controlar isso aí, né? Alguns órgãos que vão ser implantados antes do implante, eles têm que ser mantidos no estado líquido super resfriado, não pode cristalizar ou congelar, senão detona, né? Tem vírus, vírus, que é a palavra da moda agora, né? Vírus, por razões óbvias, só são ativos num dos dois estados, ou vítreo ou cristalino. Então, se a gente puder mantê-los num estado latente, né? É importante. Então, tem desdobramentos práticos, pode ter desdobramentos práticos muito importantes. Tudo começa com o conhecimento científico, então, esse é um assunto científico, entender, descrever o nosso universo, a natureza. Professor, muito obrigada, é sempre um prazer conversar com você, cada vez mais poder entender, cada vez um pedacinho de vidros, de materiais como um todo, e feliz que o podcast vá ao ar, ele vai ao ar na sexta-feira, portanto, nesse marco também, dos seus 45 anos de UFSCar, de pesquisa sobre vidros. Muito obrigada e parabéns por essa trajetória. Obrigado, Mariana, e espero que alguém entenda isso, né? Porque sem os gráficos, não sei nem se eu entenderia se alguém falasse. Fica muito difícil, mas vamos fazer um exercício e ver o resultado. Quem está nos ouvindo pode escrever para a gente no culturacientifica arrobaufscar.br contando, inclusive, se foi possível compreender a partir dessa nossa conversa. Eu acredito que sim. Muito obrigada, professor. Tchau, Mariana, obrigado. O artigo em que o estudo sobre o qual conversamos está relatado foi publicado em novembro desse ano no periódico Acta Materialia, com autoria também de José Pedro Rino, que é docente no Departamento de Física da UFSCar, e do pesquisador de pós-doutorado Azad Dipev. O trabalho também foi destaque no boletim da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, a SPPMAT. Os links, inclusive, para a matéria que fizemos para o portal da UFSCar, estão na descrição do episódio. Eu sou Mariana Petsu e este foi o último episódio da primeira temporada de Ciência UFSCar. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco nesta nossa primeira temporada, que todos tenham um bom final de ano, que possam descansar e que a gente se reencontre em breve aqui e em todas as outras oportunidades que temos tentado construir para falar de ciência, para promover a cultura científica a partir do Instituto da Cultura Científica da Universidade. Um grande abraço e até 2022. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na Universidade no Twitter em arroba ciência underline UFSCar.